Os pais da cidade de Itaubaté devem ter ficado mais contentes esse ano. Receberam mais presentes e mais caros. Foi melhor que o dia das mães, isso eu garanto. Foi bem melhor que o ano passado. Aumentou bastante. A faixa de preço foi na faixa de R$ 106. Está quase aproximando o valor ao do dia dos namorados. Isso é ótimo. Por quê? Porque significa que nós estamos pensando com carinho maior até na hora de comprar o presente do nosso pai. O que os pais mais ganharam esse ano foi roupa. Segundo os lojistas, principalmente camisetas. Compraram muito lembrancinha agora. Muitas camisetas, produto mais inferior. Mas aparelhos eletrônicos ganham espaço entre os filhos na hora da escolha do presente e destaque no comércio. Foi bastante procurado. Telefone celular, GPS. Então foram os presentes mais procurados pelo dia dos pais. Então foi muito bom. A expectativa era que houvesse aumento de 12% nas vendas desse ano em comparação com o mesmo período de 2009. Mas os números são ainda superiores, de 16,7%. Aumentou sim. A venda foi muito boa. Teve uma venda alta de relógio. É uma data muito importante para estar celebrando e comemorando junto com os pais. Então cresceu bastante sim as nossas vendas. A antecipação das liquidações de inverno e o fato da cidade ter sediado os jogos regionais, aumentando assim o movimento, explica um aumento acima do esperado. Devido a quê? Porque nós tivemos os jogos regionais na cidade que alavancou bastante a venda, que foi antes do dia dos pais. Nós tivemos também as promoções antecipadas que favoreceram as compras para os presentes do dia dos pais. E assim ficou pronto.